Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte. Olha, de cara eu já vou apresentando a fera que está comigo aí, o Peixoto, um dos xodós do time do Operário Ferroviário, vai bater um papo com a gente nesta semana que foi de muito trabalho em Vila Oficinas e também aconteceu a confirmação aí de uma partida amistosa no próximo sábado às dez e meia da manhã contra o São Joséense, que são José dos Pinhais, que vai disputar também o Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Primeiramente, Peixoto, obrigado por tua presença aí. Peixoto que fez aniversário no último sábado, eu inclusive estive lá no estádio Germano Krieger e eu queria pegar umas imagens do pessoal fazendo, aprontando para o lado dele. De manhã ninguém aprontou, só uma aguinha que rolou lá, a tarde sobrou para o Peixoto. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui no programa. Boa noite. Na tarde não teve como escapar, de manhã eu consegui escapar, mas na tarde não teve escapatória, a rapaziada me pegou lá. Agora, foi uma semana aí de muitas comemorações, aniversários em sequência. Quem que andou comemorando mudança de idade? No dia 25 foi aniversário do Juninho, que é o mais novo. Os garotos da base. Os garotos da base, que subiu já faz algum tempo estar com a gente. No dia 26 foi do Anderson, o Paraíba, que chegou agora há pouco tempo. E no dia 27, no sábado, foi a minha vez de comemorar lá com a rapaziada. E eu, inclusive, fiquei perto do Peixoto ali e não rolava nada, nenhum tipo de brincadeira. E a hora que eu desliguei a câmera, chegou o goleiro... O Matheus. O Matheus, que foi o único que encarou o Peixoto, na verdade. Chegou por trás do Peixoto e acabou jogando água em cima dele. Jogou, acho que era o Gatorade que tinha lá, ele acabou caindo na pilha do Gersin, que falou que ninguém tinha coragem. O Gersin botando pilha, né? Botando pilha, ele foi... A gente tem algumas imagens do treinamento físico que aconteceu aí no último sábado, lá no Germano Krieger. Treinamento pesado, o Maus não gosta muito de brincadeira, pega no pé. Mas um momento importante na preparação da equipe, né, Peixoto? É, é um momento que faz parte, que precisa, né, porque é uma preparação, uma pré-temporada que ela vai nos ajudar para o ano todo, né, na verdade. Não é só para essa primeira competição, mas na verdade é uma preparação para todo ano e o Eduardo trabalha forte, trabalha firme, né, e a gente tem que ir no embalo, né, do que ele nos pede para a gente poder fazer uma grande competição. É, eu não pergunto, não é nem perguntar para você quem é melhor ou quem é pior em alguma situação assim, porque eu acredito que um preparador físico para estar atuando no Fantasma, obviamente, ele tem que ter um handicap legal, né. Muita diferença, muita diferença de trabalho entre o Jackson e o Maus? Não, na verdade os dois trabalham bastante, né, eles gostam de trabalhar bastante a parte de força, bastante a parte de explosão da equipe, né, não é um trabalho muito diferente, um trabalho parecido, o Eduardo vem muito para nos ajudar, eu já conhecia ele lá do Rio Grande do Sul, já tinha trabalhado com ele no Novo Hamburgo, né, e a gente sabe que se a gente fizer tudo o que ele pedir, tudo o que o Jacim pedir, que a comissão nos pedir, a gente sabe que a gente vai ter um grande sucesso esse ano. Há cerca de uns 10 dias, até mesmo na análise dos dois amistosos, ou jogos treinos, como se fala, contra Prudentópolis e Paranaclube, o preparador físico falava de um time que estava num segundo estágio, ou seja, ainda um pouco travado nas movimentações, esse trabalho mudou, vocês já estão soltando um pouquinho, já vista aí essa situação de praticamente 12 dias na estreia do Paranaense? Ah, já, acho que agora já é uma parte final da preparação, né, acho que a equipe já está bem mais solta, com mais força, né, com toda essa dedicação dos treinos que são bem fortes, né, não só os treinos físicos, mas os treinos com bola também, na parte do Gersinho, né, a equipe já está bem mais solta, já está com bastante força para chegar no dia da estreia e agora ainda tem mais amistosos para a gente fazer, né, bem, bem fisicamente, né, para durante a competição também estar crescendo. Eu comentava com o Gerson, o técnico Gerson Guzmão, a equipe tem praticamente o plantel montado agora, né, Peixoto, com atletas praticamente em todas as posições, uma disputa bacana, né, porque o time, a gente percebe que é um time bem nivelado, por cima, inclusive, mas uma disputa sadia aí, com todo mundo brigando por posição, né? É, uma disputa sadia, uma disputa boa, né, todo mundo trabalhando bem, um ajudando o outro, né, e acho que é o que, quem sai ganhando com isso é o clube, né, o operário, é o Gersinho, que tem bastante opções, né, e a gente vê isso durante os jogos, né, que alguns jogos, quem resolveram os jogos para nós foram atletas que entraram durante a partida, né, não aqueles que saíram jogando, então para, isso mostra a importância de todos no grupo, né, não só daqueles que saem jogando, né, mas aqueles que estão esperando a sua oportunidade, né, que tem que continuar trabalhando forte, porque a qualquer momento o Gersinho vai chamar, vai colocar, né, e vai nos ajudar, né, vai mudar o jogo para nós. E mesmo porque a partir de um determinado momento vocês vão ter duas competições paralelas, e eu até falava para o Gersinho, quem sabe, né, uma situação de de repente um jogador, não só a questão da lesão, que é uma situação iminente, ou do cartão, alguma coisa assim, mas dependendo da situação, uma condição que você pode até dar um pouco de fôlego, um pouco de descanso para determinados atletas, sabendo que você tem um atleta do mesmo nível na posição, né. É, isso dá uma tranquilidade, né, acho que para a comissão técnica, né, e como hoje em dia, né, o operário nos dá essa condição de, depois de um jogo, depois de um treino, a gente saber o Eduardo, a comissão saber o desgaste, né, que cada um tem, se está mais perto de ter uma lesão ou não, né, eu acho que isso ajuda muito, né, o Gersinho, ajuda muito o Eduardo, esse controle, né, porque o departamento médico, a fisioterapia, nos ajuda muito no pós-jogo, no pós-treino, né, isso vai ajudar muito a comissão técnica, saber que vai poder colocar tranquilamente um atleta no lugar do outro, que vai manter a mesma, né, o mesmo nível de jogo, o mesmo nível de força, aquilo que o Gersinho pedia. Você vê um operário mais encorpado do que aquele operário do início do ano passado, Peixoto? É, são situações diferentes, porque ano passado era um planejamento diferente, né, a Série D é um campeonato diferente, né, a segunda divisão é a mesma competição que a gente vai jogar, né, e se Deus quiser esse ano a gente vai conseguir esse acesso que a gente está buscando, trabalhando para isso, né, mas a Série D é uma competição diferente, que dá um planejamento bem diferente, ela podia ter acabado para nós em um mês, no caso, né, e agora a Série C, não, a Série C já é um planejamento diferente, eu acho que isso também influencia muito no planejamento da comissão técnica no grupo de atletas também, né, a gente chegou uma hora no ano passado que nem todos podiam jogar as duas competições, né, porque deu aquela parada, né, esse ano acho que vai juntar depois um pouco tempo nas duas competições, então acho que isso também vai ajudar não só a comissão, mas com nós atletas também. É, inclusive algumas pessoas defendem a situação, alguns críticos falam da queda de rendimento no momento decisivo do operário ano passado. Eu considero que aquela parada do julgamento da portuguesa foi preponderante para que o time perdesse o foco dentro do campeonato paranaense e que acabou culminando com uma campanha, de certa forma, ruim na segunda fase do campeonato e decisiva até, por sinal. Como é que você entende essa situação? É, foi uma situação bem difícil, né, para nós, assim, né, quando deu aquela parada, não só porque a gente vinha embalado, mas porque depois já se teve que planejar tudo de novo, que ele já tinha, né, feito e, né, que nem tu falou, o foco, né, a gente estava com foco bem, bem firme na segunda divisão, aí a gente teve que trabalhar para as duas competições, né, era aniversário diferente, campos diferentes, maneiras de jogar, né, diferentes, mas a gente não coloca desculpa, a gente vai se dedicar. Coloca uma pedra em cima, né? Colocou uma pedra, veio que a gente errou, né, e vai dar a volta por cima, vai se dedicar assim como foi na Série D, que a gente conseguiu ali o acesso, o título, esse ano a gente também vai se dedicar muito, né, para conquistar esse acesso, é a nossa competição, é a nossa Copa do Mundo, né, é o que a gente tem que buscar agora. Maravilha. Vou entrar um pouquinho no aspecto mais dentro de grupo ali, a gente sabe que em campo o Chicão é o xerifão, é o homem que briga, é o porta-voz do Gersin e tudo mais. Dentro do treinamento, pelo que eu percebi na parte física lá, vocês têm outras pessoas, outros atletas que comandam ali. Quem é o mais palhaço desse time? Com certeza é o Baia, né, o Danilo. O Baia. É, o Danilo, ele não pode brincar um minuto. É, parece uma criança. É, ele é um cara que anima, o lugar que ele está não tem tristeza, né, assim que a gente brinca, porque ele anima o vestiário, a viagem, o hotel, os treinos, ele é um cara que trabalha muito, se dedica muito, na hora que tem que trabalhar, ele trabalha, mas é um cara que não deixa o ambiente pesado, né, ele está sempre com o ambiente leve, brincando, até na hora que, se acontecer alguma coisa, algum atrito, ele já, tipo, separe, já desvirtua tudo, já traz para o lado da brincadeira. É importante ter um atleta como ele no grupo, né. Obviamente você tem um grupo que é muito positivo. Nesse aspecto de positividade, de sempre estar dando força, quem é que embala vocês ali, quem é que traz vocês para a responsabilidade, no sentido, pessoal, vamos lá, vamos pegar. Ah, deve ter mais que um jogador nesse sentido. Ah, tem, tem mais que um jogador. Tem, né, o Chico é um jogador que fala bastante, o Sosso é um jogador que incentiva bastante, o Atos é um jogador que incentiva bastante, né, até os meninos que são mais novos ali, né, que o Jean, o Simão, que são mais novos também, falam bastante, né, e acho que vai da característica de cada um, mas a gente tem um grupo bom, assim, sabe, um grupo bom de trabalho, do dia a dia, que incentiva, e tu pôde ver aquele dia que, mesmo durante o trabalho físico, um incentivando o outro, um puxando, né, o outro para poder estar melhorando, independente de posição ou de, né, de fator de campo, mas do grupo mesmo estar junto para poder um ajudar o outro. Na escala dos sete anões, quem é o zangado desse time aí? O zangado, não tem... Tem algum cara, assim, que qualquer coisinha, pavio curto, como é que é? Olha, pavio curto, não, assim, tem uns que falam menos, são mais tranquilos, são mais calados, assim, são mais sérios. O Serginho é um cara que é mais... Mais na dele. Ele brinca, mas ele é um cara mais calado, assim, né, ele é mais na dele. O Alisson é um cara que ele fala pouco, né, quando fala, fala bem, mas é um cara que fala pouco, né, mas o Robinho é um cara que falava muito pouco, agora já fala bastante, já brinca, até porque ele está sempre com baio, então não tem como ele ficar, né, tão quieto, né, mas é um grupo bem, um grupo bom de trabalho. Na escala do bullying, quem é considerado o mais feio do grupo? A gente ainda não fez essa eleição, mas olha, tem, vai ter uma... Tem sérios candidatos ali. Tem sérios candidatos ali que vão estar ganhando essa eleição aí. É, mas realmente a gente percebe que o clima está muito bom, eu acredito que até especialmente por causa dos resultados, né, que vêm sendo obtidos nos jogos treinos, o nível de satisfação, não acomodação do Gersinho, né, mas o nível de satisfação que a equipe tem diante dos adversários, o último deles, inclusive o Atlético Paranaense, jogando praticamente com a sua força, né, um jogo treino que o próprio Atlético fez questão de esconder, mas ao que me parece, vocês tiveram uma ótima, um ótimo desempenho. É, foi mais um jogo difícil, né, acho que todos os amistosos que a gente fez, os jogos treinos foram, né, de nível bom, assim, bem difíceis e a gente conseguiu, né, fazer bons jogos. Esse contra o Atlético, né, é sempre difícil jogar contra o Atlético na arena, ainda mais com o gramado sintético, com uma equipe que joga de uma maneira diferente pelo seu treinador, que tem um esquema que gosta de jogar assim, que dá certo, né, que é o Fernando Diniz, mas mais uma vez eu acho que a equipe se portou bem, né, trabalhou bastante, já tínhamos avisado sobre, né, algumas situações que poderiam acontecer durante o jogo, né, e mostrou mais uma vez a força do grupo, porque o Jean que acabou fazendo os dois gols, né, que a gente saiu atrás, foi um jogador que naquele jogo tinha, entrou depois na partida e acabou entrando, mudou o jogo, fez dois gols, entrou muito bem, não só ele, mas todos que entraram e saíram jogando, né, e foi uma dedicação muito grande de todo o grupo, né, acho que o Jacinta tem dado oportunidade pra todos, né, todo mundo tá entrando, tá se dedicando. E mesmo porque todo mundo tá sabendo que tem que agarrar oportunidade com as duas mãos, né? É, se der uma bobeada, a gente sabe que tem um atleta que tá do lado ali, que vai, que ele tá querendo, que tá se dedicando, que tá trabalhando bastante também. Você acha que essa situação vai ser uma constante dentro do paranaense, até mesmo dentro do brasileiro, jogadores que vêm do banco pra resolver efetivamente alguns problemas ou até mesmo pra decidir partida? Ah, eu acho que sim, né, eu acho que esse que é o pensamento, assim, de quando o treinador coloca um atleta, ele quer que, né, que ele mude o jogo, que ele mude a partida, que vai render pelo menos, né, igual aquele que tava jogando e eu acho que nosso grupo tem mostrado isso, porque todos os atletas têm se dedicado bastante nos treinos, nos jogos, né, ninguém tá com vaidade e isso é importante no grupo, né, é importante a gente ter um grupo, assim, com o mesmo pensamento pra gente poder chegar num objetivo. E você que agora tem um companheiro de posição, né, Rafael Soares chegou, o lateral direito, o Léo também, pra dar um, fazer um, não falam fazer sombra, né, mas pra encorpar ainda mais o time, posições que tinham carência, né, importante isso também pra você, porque não te deixa sossegado, né? Não, eu não tenho nada garantido ali no lateral esquerdo, né, independente do tempo que eu tô aqui no clube, não tem nada garantido. O Jessin sempre coloca que todo mundo tem que trabalhar muito e pra tá ali jogando e aqueles que estiverem de fora também, né, trabalhar porque a qualquer momento ele vai precisar, né, o Rafael, que é um jogador da minha posição, no caso, na lateral esquerda ali, um grande jogador, um baita jogador, que tem feito bons treinos, bons jogos, né, a gente ainda não sabe quem vai acabar jogando, mas o que é acabar jogando, um tem que puxar o outro, um tem que ajudar o outro, incentivar. É importante, todo mundo quer jogar, eu quero jogar, ele também quer, assim como nas outras posições, né, mas o importante é a gente tá trabalhando bastante, né, pra não deixar cair a pegada durante os jogos. Maravilha. Olha, eu bati um papo com o Peixoto aqui, inclusive estou elegendo, né, o Peixoto como uma das figuras mais carismáticas dessa equipe do Operário Ferroviário, é claro que existem outros jogadores com uma postura sempre elegante, de uma grande educação, não só como pessoa, mas como jogador dentro de campo também, e que fez 31? 34 anos. 34 aninhos no último sábado, né, foi a bola da vez no treinamento do Operário Ferroviário na parte da tarde, um dos aniversariantes da semana dos atletas do Operário Ferroviário. Peixoto, quero agradecer a tua presença aqui, desejar a você sucesso, muita saúde, muita paz pra você, pra tua família e especialmente pra você, que você precisa, realmente, você é um profissional que vive do teu corpo, né, precisa estar muito bem e que Deus continue, né, te dando essa alegria, que você sempre se mantenha bem, eu sei que você é um cara que se cuida, pra que você desempenhe da melhor forma possível aí o seu papel e dê mais alegrias ao Operário Ferroviário. Eu agradeço, né, agradeço por estar aqui, agradeço as tuas palavras, né, espero continuar dando essas alegrias, me dedicando bastante junto com o grupo lá, com todos os jogadores, com missão técnica, funcionários, né, que a gente possa fazer um grande ano, né, que Deus possa estar nos abençoando mais uma vez aqui e que a gente possa estar fazendo o nosso melhor dentro de campo e fora também, né, com todos lá. Eu tenho certeza disso, meu amigo, vai dar tudo certo, tá bom.